Você sabe que eu admito, assistindo ao BBB, e eu amo o reality, sempre gostei. Desde o primeiro, pra mim é um recorte da sociedade. Nenhum de vocês entra lá deixando a bagagem emocional na porta. É uma exposição gigantesca. Gostei da escolha da galera lá dentro, porque você competiu naquela parte do vidro. Então, eu gostei da escolha. Você passou simpatia, passou uma vibe legal, então eu fiquei feliz. Teve o azar de machucar o pezinho. Eu digo que é azar mesmo, Gê. Foi. Por muitas vezes, eu a considerei como telespectadora, nem só como jornalista, tá? Como uma espécie de planta de pouca movimentação. Mas eu sempre tive em mente, pô, mas que azar dessa menina quebrar o pé. Ou machucar daquela forma. Porque também, amor, depois eu falava assim, que eu já tava com... Eu já tinha meus preferidos, eu falava assim, graças a Deus a Giovana tava com o pé machucado. Depois que melhorou o pé, não parava mais de ganhar. Ele já pensou, essa menina com o pé bom. Com certeza, o jogo teria tomado outro rumo diferente. E isso é muito engraçado, isso de a galera ver a gente como telespectador dentro do próprio jogo. Sim, sim. Porque assim, eu quando... Como telespectadora também, antes, né? Em outras edições. Eu também vi isso pra gente ver por que fulano não faz tal coisa. Por que que não... Enfim. Quando são em dinâmicas no ao vivo e a pessoa dá uma sabonetada, a pessoa amarela, aí você fala, realmente, a pessoa não tem coragem de falar. Sim. Não tem isso. Mas quando é fora disso, não tem como a gente saber se a pessoa realmente não faz nada. Porque eu vou te falar o que a gente ficava conversando fiado e criando conspirações e criando, sabe, movimentos lá. Sim. Ia pra academia. Ninguém lá. Eu não vi ninguém, pelo menos, que tipo, deixou... Ai, vou deixar de qualquer jeito. Ou nunca pensou em jogo. Ninguém. Tá. Mas fazem questão de sempre, em toda edição, colocar alguém como isso. Eu, como tinha pouca movimentação física até, era difícil pra eu estar em vários... Você falou isso várias vezes lá dentro. Vários bolinhos lá. Nossa, gente, vários momentos. Eu falei, nossa, eu vou chegar lá naquele povo, ver o que o povo tá falando. Vou passar lá. Até... Nossa, gente, que sofrimento. Esse foi o dia que eu descobri... Eu até vi minha expressão. Foi. Porque esse foi o dia que eu descobri que eu quebrei mesmo o pé. E eu nunca tinha quebrado nada na vida. Pô, foi quebrar dentro do Big Brother. Aí, assim, eu achei que eu tava machucada, que eu fui lesionar uma lesão um pouquinho. Não, quebrei. Aí, cinco semanas de bota. Eu já sabia que eu não ia fazer prova. Aí, assim, meu humor foi... Te limitou. Por água abaixo. Eu acho que você viveu um outro desafio dentro do desafio do confinamento, tá? Isso falo de verdade mesmo com uma visão aqui de fora. E até com uma certa empatia que eu acho que a gente tem que ter. Já chega todo o desafio do confinamento. As dificuldades, o medo. Viver aquela outra realidade. E você viveu um desafio dentro do desafio. Porque machucada, te limitando, mexe, sim, com o emocional. Em nenhum momento eu deixei de pensar isso. Mesmo, muitas vezes, desenvolvendo um certo ranço. É, tudo bem, mamão. Faz parte. Faz parte. É do jogo, tá, amor? Exato. Eu acho que esse é o grande barato. Depois que acabou, se passou, ficou pra lá. É o grande barato. Tá ótimo, tudo bem. Eu super entendo. Eu falava, Giovana, pelo amor de Deus.